Música Ainda há muito tempo a acabar o mal Foi Portugal, fez os contratores É Portugal que nos dá os nossos traços Foi Portugal Foi, 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 foi Foi Portugal Foi, 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 foi Foi Portugal Foi, 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 foi Foi Portugal Mais uma marcha Mas não enfoca Também acabas Basta uma foca Foi Portugal Fiz os contratos É Portugal que nos dá os nossos traços Foi Portugal Foi, 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 foi Foi Portugal Foi, 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 foi Foi Portugal Foi, 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 foi Foi Portugal Fiz os contratos Mais um prego Para o caixão Mais uma ponta Portas do chão Foi Portugal Sendo os contratos É Portugal que nos dá os nossos traços Foi, 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 foi Foi Portugal Foi, 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 foi Foi Portugal Foi, 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 foi Foi Portugal Sim, senhor Amor!